Olá alunos, tudo bom? Vamos começar a nossa aula de equinodermos e cordados. Equinodermos tem essa denominação porque possuem equinoespinhos na pele, dermato. Então, por isso, eles vêm com essas características no nome, na nomenclatura, chamados equinodermos. Vai fazer uma referência à característica de ter espinhos na pele. Quem são esses animais que pertencem a esse grupo? Nós temos a bolacha da praia, a estrela do mar, ouriço do mar, lírio do mar e pepino do mar. Cada um desses representando uma das classes de espécies viventes. Existem outras classes, mas elas não estão sendo citadas aqui, porque elas são classes que já foram extintas. Quais são as características dessa classe? Quais são as características que esses animais possuem? Eles possuem um endoesqueleto calcário. Então, a gente agora apresenta esse endoesqueleto, que é constituído pelo sistema ambulacrário, que vão estar ali presentes. Esses animais são triblásticos, três folhetos embrionários, selomados. São exclusivamente marinhos, vamos encontrá-los num ambiente marinho. Simetria pentarradial, vocês podem ver pela estrela do mar, é bem característico essa simetria pentarradial. A maioria é sedentária, com pouca motilidade. A gente vai encontrar, comparada, é claro, com outros seres marinhos. Mas eles possuem uma certa motilidade, sim. Não tão expressiva, mas tem. E eles são deuterostômios. Essa nomenclatura aparece inicialmente com eles. O que significa deuterostômios? Vamos lembrar do que seriam protostômios. Protostômios, quando nós... É uma característica embrionária. Quando o ser vivo passa pelo processo de blastulação, ele forma um poro chamado blastóporo. Esse blastóporo, ou ele pode formar a boca ou o ânus. Se esse poro formar a boca, ele é um protostômio. Se esse poro formar o ânus, ele é um deuterostômio. Então, os equinodermos e também é uma característica dos cordados serem deuterostômios. Então, aqui, novamente, as cinco classes que vamos escrever com detalhes. Eles são carnívoros ou detritívoros, alimento de matérias, animais, seres vivos mortos, no ambiente aquático. Eles passam por um estágio larval. Eles possuem uma larva que depois modifica para a forma adulta. Por causa disso, a gente considera que eles têm desenvolvimento indireto. Vocês podem perceber, pelo formato dos corpos desses animais, que eles não possuem uma encefalização, ou seja, uma cabeça. As larvas vão possuir simetria bilateral, mas as formas adultas, essa forma radial, pentarradiata, é característica nelas. Eles vivem, geralmente, no fundo, por ter essa... Eles precisam do substrato para se moverem. E esse substrato é o fundo do ambiente aquático, o ambiente marinho. Tá certo? Aqui nós podemos ver algumas características anatômicas e fisiológicas. Então, vocês estão vendo aqui a pele com os espinhos. Nós temos o sistema digestivo. A boca, ela está na face ventral. E o ânus, que está aqui, é na face dorsal. Isso aqui seria a face superior. Eles possuem sistema digestivo completo. Boca, esôfago, estômago, intestino e ânus. O estômago é mais proeminente em algumas espécies, em algumas espécies, como é o caso da estrela do mar. E vocês podem ver que o estômago, ele bifurca nos braços, ó. Ele vai bifurcar, vai bifurcar em cada um dos braços, formando-as com glândulas digestivas. Tá certo? É o sistema digestivo completo. Nos ofiuróides, em que os braços, eles são bem mais finos, eles não têm essa projeção digestiva na maioria das espécies. Então, a gente vai ter só o estômago e não tem ânus. Então, eles têm boca, estômago, e o estômago termina num saco cego, termina num saco ali, tá certo? Na grande parte dos ofiuróides, que seriam as serpentes do mar. Uma coisa interessante entre esses animais, no caso, é muito comum nas estrelas do mar, é que eles têm um estômago que se projeta pra fora. Quando eles vão fazer a nutrição, vou mostrar um vídeo aqui pra vocês. Esse aqui é um dos vídeos pra vocês verem, que está no final dos nossos slides, tá certo? A gente tá mostrando o sistema embolacrário aqui. Olha só, aqui é o sistema embolacrário. Aqui, nessa parte laranja, seria o sistema digestivo. Então, aqui seria a boca, onde tem os dentes, que são em forma de cinco dentes, numa estrutura chamada de lanterna de Aristóteles. O estômago está aqui nessa região. E aqui seriam as projeções desse estômago, tá com as glândulas aqui presentes, tá certo? Então, a gente vai ver aqui o que acontece quando eles vão se alimentar, tá? Vocês estão percebendo aqui o estômago se projetando pra fora. Esse estômago aqui, ele entra dentro da presa, lança as enzimas e faz a digestão dela. Depois, ele suga o alimento proveniente dessa digestão, tá? Esse vídeo depois vocês assistam, porque ele está mostrando os detalhes, né? Olha aqui os pés ambulacrais, que não só funcionam como estruturas locomotoras, mas como estruturas dissensitivas, pra poder perceber ali o alimento. Eles estão aqui fazendo a abertura, olha lá, a abertura da concha, do mexilhão, e estão projetando, tá projetando, olha lá, o estômago dentro do mexilhão. Olha aqui, ó. Tá aqui o estômago entrando. Aqui, ó, agora o estômago, tá vendo? Isso está entrando aqui, seria a estrela do mar, o estômago, olha, saindo e projetando aqui, essa parte laranja aqui é o corpo mole do mexilhão. Tá? Olha lá. Ele está fazendo a digestão desse animal aqui. Tá? Vocês vão ver depois com detalhes esse vídeo, que está bem ilustrativo, com legenda pra vocês assistirem, ok? Bora pra nossa aula aqui, tá? Continuando, a gente pode ver também, esses animais não têm sistema circulatório, tá? Toda circulação de líquidos e é por feito de difusão aqui dentro da cavidade celomática, porque eles têm celoma. E o sistema ambulacrário também pode favorecer a circulação de elementos, tá? Ela... A gente vai ter aqui sistema respiratório, vão estar presentes nesses animais. Eles são respiração branquial, tá? Vão ter respiração branquial. Vai ter sistema reprodutor, vocês estão vendo aqui a gônada, que tem uma glândula reprodutora. E essa glândula reprodutora, ela sai no orifício chamado gonóporo. Tá? Vai sair no orifício chamado gonóporo, ok? É... O sistema nervoso é um sistema de anel dorsal, ventral, próxima à boca aqui, ó. Tá? De onde vão se projetar nervos para os braços. Uma característica muito nítida nesses animais é o sistema ambulacrário, que nesse slide a gente pode ter, através desse corte, é... dos equinodermos... Uma descrição melhor dos equinodermos, tá? É possível ver que nessa estrutura do oriço do mar, as placas, vai existir uma dessas placas, chamada placa madeporita, que é essa aqui que está em... em um tom mais pigmentado, tá? É nessa placa que vai estar nessa posição aqui, tá? Que vai entrar a água. A água entra por canais, tá? Pelo canal madepórico, passa por um anel, o canal é circular, se projeta por um canal radial, até chegar na ampula e nos pés ambulacrários, que se projetam para fora, através dos orifícios das placas que estão presentes ali ao redor do corpo do animal. Outra característica importante que a gente pode perceber aqui, ó, é que eles vão ter quatro placas genitais. É nessa placa genital que se projeta a gônada, vai ter o orifício, o orifício chamado de gonóporo, e interiormente vai ter a glândula, que nesses animais vai ter ou glândula masculina ou glândula feminina, mostrando assim que esses animais são dióicos, tá? A boca está na parte ventral. Como eu disse, existem cinco dentes ao redor, formando o que nós chamamos de uma estrutura de lanterna de Aristóteles. Eu tinha falado para vocês do sistema nervoso aqui, ó. Aqui tem o anel nervoso, tá? Ele fica bem próximo na região mais inferior do corpo do animal, na parte da boca, tá? E desse cordão nervoso vão se projetar nervos para ao longo do... para distribuir no corpo do animal, tá certo? Aqui tem espinhos, os espinhos móveis, que nessa espécie ele é bem característico, é bem grande, é uma das características que determinam o seu grupo, tá? O oriço do mar, né? A gente tem também as pedicelas, que são estruturas sensitivas, estruturas que fazem a remoção de pequenos resíduos. Eles são bem pequenos em relação aos espinhos e eles estão próximos na região da face ventral, onde tem o movimento do animal. Existem também brancas, porque esses animais têm respiração branquial. O que a gente não está vendo aqui nessa representação é o sistema excretor. Eles não têm sistema excretor especializado e as excretas são liberadas por difusão. Não tem também sistema circulatório típico. Ele vai ter os canais por onde vai circular a água, que é o sistema mulacrário, tá? E vai ter também o celoma, nas cavidades internas, onde um líquido incolor também se projeta ali e onde os nutrientes são difundidos para dentro do corpo do animal, tá? No sistema mulacrário, que está bem característico nessa ilustração, é possível ver em destaque a placa amadepórica, onde a água entra, vai para o canal circular e, olha, é distribuído nos cinco canais radiais, tá? E aí ele vai terminar no canal radial, a água vai se projetar para a ampola, que é na parte aqui superior, e depois a água desce em direção ao pé ambulacral, tá? Então, quando a água chega, a ampola se contrai, a água, ela distende, vai até a parte em direção ao pé, em contato com o substrato, e essa estrutura se dilata mais. Ela se dilata e há um contato desse pé com o substrato, onde as glândulas de muco ali ajudam na adesão. Depois, esse animal, para ele se movimentar, ele tem que ter esse contato. Depois disso, ele vai retirar esse pé, ou seja, vai ver a contração do pé ambulacral, a água vai em direção à ampola, para que essa retração seja completa e esse pé possa ser retirado. Então, nesse movimento da água, da ampola para o pé e do pé para a ampola, ele consegue conectar o substrato, ligar o pé, o substrato se fixar nele e retirar esse pé. Essa imagem é possível nós vermos a simetria bilateral da larva, que não vai ter os braços nem estrutura pentarradial, toda a motilidade dela é pelos cílios. Aqui ela já está passando por algumas mudanças, está metamorfoseando. Aqui uma larva com tentáculos, aqui vai passar pela metamorfose até chegar à forma do indivíduo adulto, que este sim vai ter a forma de estrutura pentarradial e a locomoção pelos pés ambulacrais. Está certo? O filo equinodermos, dos equinodermatas, são divididos em cinco classes. A classe dos asteroides, que são os estrelos do mar, muito descritas já anteriormente nas ilustrações que foram mostradas. A classe equinóide, que é o oriço do mar, bolacha do mar. E agora a gente vai mostrar também as outras classes. A classe ofiuróide, que é a estrela do mar, a serpente do mar, perdão, ou estrela serpente. A classe holoturóide, que são os pepinos do mar. E a classe crinóide, lírio do mar. A classe holoturóide, os pepinos do mar, eles são mais césseis do que os demais. Eles deviam enterrados, com as suas bocas e tentáculos projetados para fora. E os pódios são mais na parte ventral. Não são todas as espécies que ficam totalmente enterradas. Elas podem ter um tamanho até bem... um pouco grande, bem grande. Eles podem atingir diversos tamanhos. E pode chegar... Eu vi na literatura que pode chegar até dois metros de comprimento. Alguns centímetros, até dois metros de comprimento. E com isso, algumas espécies grandes não vão estar enterradas. Vão estar no fundo. Tá certo? E eles vão ter esses vários tentáculos ao redor da boca, onde favorece a alimentação dele. ali, tá? A captura de alimento, de filtrações e... e animais, e seres, pedaços de estruturas que estiverem ali no fundo. Mátéria orgânica. Os ofiroides, a gente tem ali... a serpente do mar, ela tem na parte central uma placa mais rígida, onde vão ter a estrutura pentarradial bem característica, com o sistema ambulacrário ali presente. E os seus braços vão ter uma grande motilidade, como vocês podem ver aqui, tá? Só que eles, muitas vezes, não vão ter a projeção do estômago, das glândulas, como acontecia nas estrelas do mar. Que tinha aquela projeção das glândulas, dos estômagos ali presentes. Eles vão ter ali o estômago restrito, a área central, a área das placas, tá? E ele, como eu disse anteriormente, eles não vão ter... vão ter todas as partes do sistema digestivo, tá? Os ofiroides, eles têm braços longos, flexíveis, e esses braços flexíveis permitem que eles façam movimentos de serpenteado, levando assim o nome desse grupo, tá? Ele tem grande regeneração desses braços desde que ele esteja preso à placa central. Então, a parte que se destacou, não se regenera. O braço que se manteve preso à placa, esse vai ter regeneração, tá? Então, isso é muito importante. Odeia esse disco central ali. A boca, ela tá rodeada por cinco mandíbulas, que leva ao esôfago, e que se conecta ao estômago com fundo cego. Então, não tem anos esses animais. E o estômago não tem grandes projeções para as outras partes do corpo do animal, que não seja essa placa central, tá? Há algumas dobras desse estômago, fazendo com que ele tenha uma maior área ali e uma maior extensão. Mas aí seriam dobras. Isso aumenta bastante a superfície de contato e a área digestiva deles, tá? Aqui a gente tem algumas espécies dos ofiroides. Ficou faltando aqui mostrar pra vocês o lírio do mar, os crinoides, que vai estar explorando ali no vídeo. Vou passar um vídeo aqui pra vocês que mostra um pouquinho sobre eles. Aqui é possível ver o lírio do mar, né? Olha como é que eles se movem ao longo aqui da água, devido à forma como seus braços são mais flexíveis, da classe crinóidea, tá? Eles têm a estrutura pentarradial, mas eles têm mais braços do que cinco. Só as formas adultas têm essa motilidade, tá? Quando eles param de nadar, eles vão para o fundo, se fixam e os seus braços se projetam pra poder capturar plânctons, tá? Ali ao longo da água, tá certo? Eles têm esses braços menores ao fundo que são pra poder justamente se fixar ao substrato. As formas jovens, elas são fixas. Só as formas adultas têm essa motilidade. Olha, eles estão agora descendo, tá vendo? E vão se fixar em algum substrato ali. Olha lá. Aquelas... Os braços menores se fixam, o substrato, e esses braços maiores vão agora realizar a filtração, tem uma estrutura, suas células ali possuem muco, que vão levar esse alimento filtrado até a boca. Para terminar a nossa aula, nós vamos dar uma introdução e falar um pouco dos cordatos. Os cordatos são um grupo extremamente diverso, grande, que fazem com que todos os animais que pertencem a esse grupo tenham as características listadas a seguir. triblásticos, celomados e doterostômios. Essas três características já estavam comuns com outros grupos, como no caso, os equinodermos. Agora surgem essas novas estruturas que são exclusivas dos cordatos. A notocorda, o tubo nervoso dorsal, as fendas faríngias e a cauda pós-anal. A notocorda, essa estrutura que está representada aqui em verde, ela vai ser, vai auxiliar o animal a ter a sustentação interna. Em muitos dos cordados, essa notocorda, ela é substituída pela coluna vertebral, tá? Mas em outros, como é o caso do onfiocos, essa notocorda persiste por toda a vida. O tubo nervoso dorsal, ele vai formar o sistema nervoso, tá certo? do animal. As fendas faríngias são fendas que vão estar na predetina faríngia, que faz parte do sistema digestivo. E essas fendas, elas podem se fechar durante o desenvolvimento embrionário, nas formas que, quando nascem, tem respiração pulmonar. Nas formas que respiram por brancas, essas fendas branquiais vão se desenvolver nas brancas, tá? E em formas como essa aqui, com o onfiocos, elas vão estar, assim como fendas branquiais, durante toda a vida, tá? A cauda pós-anal, característica de todos os cordados, é essa projeção de cauda após o ânus. Muitos seres vivos não têm cauda na forma adulta, mas em algum estágio do seu desenvolvimento embrionário, tiveram. Tá certo? Por isso que todos os cordados vão ter essas características. Quem são os cordados? Os cordados podem ser classificados em eucordados e protocordados. protocordados seriam os cordados mais simples, que vão possuir aquelas características durante sua vida, principalmente a notocorda, sem o desenvolvimento de outros tipos de tecidos a partir dela. Como o caso dos urocordados e os cefalocordados. O urocordado seria o acídia, que vai ter a notocorda somente na cauda, quando está na forma embrionária. Quando ele se torna adulto, ele perde a notocorda. E os cefalocordados tem esse nome porque a notocorda ela persiste desde a cabeça em céfalo até a região da cauda, que é um fiopso, o que eu mostrei anteriormente. Os eucordados ou vertebrados são divididos em dois grupos. Os agnatos, que seriam os animais sem mandíbula, dentre eles, o único grupo é a classe aqui, a gente tem como classe ciclostomata, que é o caso da lampreia, tá certo? E os guinatostomata, que a gente tem a superclasse piscis e superclasse tetrápoda. A superclasse piscis vai se dividir em classe condrictes, peixes cartilaginosos, e classe osteictes, peixes ósseos. Na superclasse tetrápoda, a gente vai dividir em classe anfíbia, os anfíbios, os sapos, rãs, pererecas, réptilha, lagartos, cobras, jacarés, crocodilos, a classe aves, que são todas essas aves, e a classe mamália, que seriam os mamíferos. Todos esses grupos bem diversos vão ter aquelas características descritas anteriormente. E são diversos mesmo, os grupos. Nós temos desde o urocordado, que é esse animal aqui representado, essa sídia, pequena, fixa, sécio, como os grandes mamíferos, como os leões. Então, a gente vai ter uma diversidade muito grande do filo cordado. Aqui estão os vídeos para vocês assistirem, vocês vão linkar nele e fazer atividade, que é essa aqui, que vai estar presente lá no plural para vocês responderem. Tá bom? Boa aula, boa atividade!